Fala investidor, fala investidor, esse é o canal Pingado na Bolsa. Aqui a gente fala sobre fundos imobiliários e outros tipos de investimento e hoje a gente vai falar aqui sobre o fundo imobiliário More Real Estate Fundo de Fundos, o More I11. A gente vai ver o relatório mensal aqui de março de 2022 que foi publicado agora no final de abril, então fica ligado até o final do vídeo para mais informações sobre esse fundo. Bom, aqui a gente tem algumas informações básicas sobre o fundo, mas antes de qualquer coisa eu vou pedir assina o canal aqui para receber os nossos vídeos que a gente publica todos os dias aqui de segunda a sexta-feira. Também já deixa o seu comentário aí caso você queira ver algum fundo imobiliário, algum tipo de investimento específico aqui no nosso canal. E bom, a gente tem aqui o fundo imobiliário More Real Estate Fundo de Fundos, então é um fundo que compra outros fundos imobiliários, o código de negociação é MORE11, O objetivo do fundo aqui é alferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de fundos de investimentos imobiliários e outros ativos ligados ao mercado imobiliário. O início do fundo foi no dia 30 de janeiro de 2020, certo? Então a gente continua aqui um pouco mais para baixo, ver algumas outras informações sobre o fundo. A gestora é a More Invest, gestora de recursos, BTG Pactual é administrador do fundo, a taxa de administração é 1% ao ano e a taxa de performance é 20% sobre a variação do IGP-M mais 3% ou 4,5%, o que for maior entre os dois no período de apuração aqui. Com relação ao patrimônio líquido do fundo é R$ 202 milhões, quase R$ 203 milhões, o valor da cota patrimonial mais os rendimentos a distribuir de R$ 88,21, o número de cotistas R$ 14.592, o dividendo do mês aqui foi de R$ 0,70 por cota. Então aqui, o resumo que a gestão faz no mês, o IFIX retornou R$ 1,42 positivo, enquanto o Morning 11 em sua cota patrimonial somado aos dividendos retornou mais 0,64%, ficando ligeiramente abaixo, não é ligeiramente, é menos da metade aqui, considerando a cota patrimonial mais os dividendos, mas tudo bem, ficou abaixo do índice de referência que é o IFIX. Realizamos novamente uma distribuição de R$ 0,70 por cota referente ao mês de março, o que se traduz em um dividend yield de 12,31% ao ano, calculado sobre a cota de fechamento do mês. Então a gestão continua aqui, então assim eles seguem o nosso guidance deles, distribuição entre R$ 0,60 e R$ 0,80 por cota, que é um guidance aí que eles mantém para esse primeiro semestre de 22, conforme a regulamentação vigente para os cotistas, tá? Também aí, conforme previsto, em janeiro tiveram aí um evento de distribuição do lucro acumulado do fundo prazo, o que se traduziu em uma receita extraordinária de R$ 0,91 por cota, é realmente extraordinária em vários sentidos, tá? Porque R$ 0,91 por cota para um fundo que distribui entre R$ 0,60 e R$ 0,80 é bastante coisa, tá? E essa receita aqui vai ser distribuída ao longo do semestre para os cotistas. Bom, em relação à carteira aqui, não alteraram a estratégia dos meses anteriores e realizaram a venda parcial de algumas posições do fundo, principalmente em fundos de CRI, acima do valor patrimonial, tá? E de logística, visando um ponto de entrada melhor, tanto via ofertas no mercado primário, principalmente aí para os fundos de CRI, quanto, aqui a gente sobe um pouquinho, quanto no mercado secundário para os fundos de tijolo. Então a gente tem essa diferença aí, papel e tijolo, só lembrando, papel geralmente são esses fundos de dívida, né? São fundos de CRI e tijolo são fundos que investem diretamente em imóveis. Então se ele tem uma laje comercial, se tem um galpão logístico, alguma coisa nesse sentido. A gente vê aqui as compras do fundo, então a SNCI mais 1% da carteira, então eles exerceram direito de preferência na posição de SNCI, que ela foi comprada aí próximo ao valor patrimonial, aumentando a posição no fundo de CRI da Suno Investimentos. E com relação às vendas aqui, fundos de CRI menos 1% da carteira, então eles reduziram a posição total em diversos fundos de CRI, com precificação acima do valor patrimonial no mercado secundário. Isso aqui para fazer um ganho de capital, né? A gente vê o resultado aqui, então durante o mês os dividendos recorrentes, entre aspas, aqui porque não dá para garantir que é recorrente, né? Mas é aquele valor que não depende do ganho de capital, eles representaram 63 centavos do resultado e houve um pequeno ganho de capital aqui no mês de 0,33 centavos, referente a algumas posições em FII de CRIs que eles reduziram. E além disso, aqui a gente continua também, além disso, com o CRI mais alto, o caixa, o caixa é o que não está investido em fundos imobiliários, né? O caixa retido durante o mês gerou um ganho de 4 centavos por conta. Então, conforme eles falaram aqui no outro parágrafo, eles devem manter essa distribuição de dividendos na casa aí de 60 a 80 centavos. Aqui com relação aos dividendos, a gente vê que lá em março de 2021, a gente tinha 52 centavos de dividendo, anualizado em relação à cota mercado 6,20%, desculpa, anualizado em relação à cota inicial 7,06%. Isso aqui, qual que é a diferença? Nesse caso aqui, a gente tem a cota de mercado, então quanto a cota estava sendo negociada em março de 2021 com relação ao seu dividendo, certo? E isso aqui, anualizado em relação à cota inicial, é lá da emissão que o fundo fez pela primeira vez, iniciando o fundo. E aqui com relação a abril de 2022, a gente tem 70 centavos de dividendos, 12,31% analisado em relação à cota de mercado e 8,73% anualizado em relação à cota inicial. Então, quem investiu lá no comecinho do fundo, manteve aqui uns 7, 8% de dividend yield ao ano. E quem foi investindo aqui ao longo do tempo, como a gente teve uma diminuição aí no valor do fundo imobiliário no mercado, então aumenta o dividend yield, porque a gente vê que saiu de 52 centavos para 70 centavos distribuídos por cota, certo? Teve um aumento nessa distribuição de dividendos, teve uma diminuição no preço, então a gente consegue ver aqui que tem uma diferença entre um anualizado em relação à cota inicial e um analisado em relação à cota de mercado. E aqui a gente tem o retorno total do Mori11, o patrimonial mais o dividendos versus o IFIX, mês a mês, desde 30 de janeiro de 2020, que foi quando esse fundo começou, lá em janeiro de 2020. Então o IFIX é essa linha mais escura aqui, então retorno de negativo aqui de menos 9,63% e o Mori conseguiu 6,45% em dois anos aí mais ou menos, um retorno total aqui de patrimônio mais dividendos de 6,45%. Aqui vamos dar uma olhada na alocação por segmento, vamos fazer um comparativo entre fevereiro de 2022 e março de 2022. Então a gente tem aqui, eu vou comentar as maiores posições por segmento do fundo, então a gente tem lajes comerciais 23%, fundos de CRI 18%, logístico 17%, então só nesses aqui a gente tem quase 60% de representatividade aqui do fundo de alocação, o fundo tem um certo caixa relevante aqui de 6,76% e eu só queria destacar aqui que ele compra outros fundos de fundos também. Mas aí tem outros setores, o híbrido, fundos estruturados, fundos educacional, varejo, shopping e hotel também, isso lembrando em fevereiro, aí teve algumas mudanças aqui, então fundos de CRI 0,53%, caixa menos 0,36% e lajes comerciais também menos 0,36%, levando à alocação aqui de março de 2022, então a gente tem lajes comerciais, fundos de CRI, logístico, fundos de fundos aqui 2,33% e o caixa 6,40%, a gente vê que não alterou tanto assim a alocação do fundo, entre fevereiro e março, ele permaneceu mais ou menos ali na mesma toada, certo? Então aqui a composição detalhada da carteira, então a gente tem o fundo prazo aqui 10,04%, caixa em 6,4%, então caixa é a segunda maior posição do fundo aqui, CORM11, TEPP11, MORC11, NEWL11, GALG11, JSRI11, BPML11, GCRI11, ALZR11, então são alguns fundos aqui que a gente até já viu aqui no canal, BRCR11, APTO11, MGHT, SPVJ, RBCO, MINT, NAVT, EQIR, VSLH, RBRL, MMVE, MARL, MGLG, SNCI e outros fundos imobiliários aqui que representam 6,25%, então comenta aí se você tem algum desses fundos, se você quer ver a gente falando sobre algum desses fundos aqui pra entender um pouco melhor com relação aos rendimentos do fundo, então os rendimentos, ganho de capital, LCI, liquidez, despesas e ajustes, então a gente vê lá em março de 2021 o fundo tinha tido 9 centavos de despesa, 31 centavos de rendimento, 24 de ganho de capital e 3 centavos de LCI e liquidez, agora em março de 2022, 7 centavos de despesas, 63 centavos de rendimentos, ganho de capital de 3 centavos, 4 centavos de LCI e liquidez, a gente vê aqui a porrada que foi realmente em janeiro, 1,56 reais, quase 3 meses de rendimento, então foi bem interessante esse resultado aqui em janeiro, lembrando que isso aqui o fundo não distribuiu ainda, ele vai distribuir ao longo do semestre. aqui o resultado financeiro do fundo, então agora em março de 2022, a gente teve 1 milhão de reais aqui, 1 milhão e 400 de rendimentos, 67 mil reais de ganho de capital, LCI e liquidez 94 mil reais, 156 mil reais de despesas, não teve nenhum tipo de ajuste aqui, o resultado foi de 1 milhão e 458 mil, pela quantidade de cotas aqui de 2 milhões e 319 mil, a gente vê que foi aquele resultado lá distribuído de 70 centavos por cota. Então é isso por hoje, lembrando, isso aqui não é uma recomendação de compra ou de venda desse ativo, eu vou deixar nessa tela final aqui um botão para você assinar o canal, caso ainda não tenha se inscrito no canal, e também uma playlist com todos os fundos imobiliários que a gente vem falando nos últimos tempos aí, então a gente se vê no próximo vídeo, tchau!